Tempestade na Suíça é assim gente Viva São Pedro Vocês viram né Tempestade na Suíça é assim O calor hoje foi de matar sufocante Os brasileiros se preparando Para passear na quinta-feira Depois de amanhã estaremos juntos em Zurique No Helvetiaplatz Juntando-nos aos manifestantes brasileiros Tempestade caindo agora Para esfriar um pouquinho o tempo Senão não vamos conseguir Porque o calor aqui é sufocante Quando faz calor Também quando faz frio Já viu Isso é só para vocês terem uma ideia E aí E aí Obrigado. Obrigado.